E aí galera, boa noite por cá, subtenente Paim, vou mostrar aqui a vocês aí da Mato Escura, meus irmãos da Mato Escura, ó, essa CGRE aqui, que é desse rapaz aqui, ó, vire pra cá, vire pra cá, vire pra cá, desgraça, vá, vire pra cá, tá vendo aqui, ó, é o dono da moto, esses elementos aqui, tá dando a moto pros caras roubarem, a moto é dele, olha a moto aqui, ó, ó, SRE aqui, ó, da Mato Escura, aí do Larguinho, aí, ó, ó, tá vendo aqui, tava roubando os dois aqui, ó, tá vendo aí, tava roubando, roubando ainda mais cura, a outra descarada aqui, ó, bota a cara pra cá, desgraça, vá, demônio, vá, Vira aí, vá, você mora aonde? Calabertão. Hein? Calabertão, é? Você disse que morava no Larguinho no instante? Demônio. Você não disse que morava no Larguinho, só desgraça, hein? Aí você veio roubar aqui na... Acabei de pegar aqui agora.